Resgatar a história e a memória de Francisco Beltrão através da fala dos seus pioneiros. Essa é a função do Memórias de Nossa Gente, um quadro que começa agora na tela da TV Beltrão. E nesta semana nós vamos contar um pouco da trajetória do casal Ladir Gonzato e Leonor Stedley. Eles estão em Francisco Beltrão há mais de 60 anos e adotaram a nossa cidade para viver e para constituir a sua família. O seu Ladir, muito conhecido como mecânico de caminhões aqui no nosso município, mas uma de suas paixões também é a gaita, é a música. É essa história que nós vamos conhecer no programa de hoje. Eu, antigamente, eu trabalhava já antes de entrar cá no mecânico. Até em Clevelândia eu trabalhei na mecânica. Aí eu fui para o Rio Grande, aí eu com o meu cunhado lá, montamos lá um baio, como eu estava falando antes. Aí é um negócio de cuidar da bodega, nós não somos esse tipo de coisa, né? Aí o Lenzi vinha para cá, colocar mecânico. Vinha, aí morreram quase todos, né? Aí virou e mexeu, eu falei com o Lenzi. Diz, você, quem tem na mecânica e coisa, vai trabalhar comigo. Aí eu vim com o Lenzi, né? Até quando eu vim para cá, eu vim com o Estúdio Bach, de estoura em Chapecó. Eu tive que ir buscar peça até que em Pato Branco. Não tinha, não achei peça em Chapecó. Aí eu e o Alcide, que era o gênero do Lenzi. Aí montamos. Eu comprei as peças aqui, voltamos, montamos o caminhão. Aí nós viemos, já era tarde. Chegamos aqui duas horas da madrugada, que não tivesse de metrô. Aí já tinha a mecânica, o Área Compranto ali, a parte de mecânica também. Eu já vim para trabalhar com o Lenzi mesmo. Aí trabalhei cinco anos com o Lenzi. E depois do Lenzi, eu passei num órgão federal, o caso de Indra. Um chamava de Inca e o Indra. Trabalhei dois anos também na mecânica hoje. Daí eu entrei na prefeitura. Aí eu comecei com o doutor Lenzi, que era o prefeito, com uns 10 a 20 anos de prefeito. Aí eu tinha vim aqui, daí eu fiz aquele curso na engenharia da mecânica em São Paulo. Daí eu, aí ficou para mais adiante, eu ia a Curitiba, como eu fui depois, para comprar mecânica. Aí eu passei na prefeitura. Aí comecei, irmão, a fazer o aeroporto. O aeroporto já tinha uma pequena pista, assim, que o doutor Kiki tinha feito. E daí nós fizemos do jeito que está lá. Então, temos, trabalhamos um tempo. Eu e irmãos, eu até peguei um caminhão grande, essa caçamba, para o Fenemê, sempre o Fenemê. E daí eu trabalhei com aquele, até que terminamos o aeroporto. Aí o doutor Dini, nós temos que preparar bem o parque de exposição, aí que vai sair a festa da FENAF. Todo mundo, o feijão, toda parte implantada ali. Foi internacional a festa, né? Aí eu fiquei ali trabalhando também. Dali o outro, o doutor Aranha, pediu para... Pediu para o doutor Aranha, para mim, pegar o caminhão, o caminhão de reboque, e puxar a madeira lá na, na Astora de Angico, lá no Rio Iguaçu, para fazer a balsa. Porque a balsa estava, uma muito velha, já estava potre. Aí eu fiquei lá uma semana, puxando fora lá, na traceraria, com o caminhão. E daí, quando eu voltei de lá, aí o doutor, doutor Dini, agora já fiz a sua parte, o que precisava fazer aqui. Agora você vai a Curitiba, vai comprar mecânica. Vamos montar uma mecânica boa aí, você que entende, você vai lá, faz concorrência com as empresas, e coisa lá. Aí eu fui lá, fiquei uma semana, lá em Curitiba. Aí eu fiz concorrência, com diversas empresas lá, aí com o comercial, que até hoje lá, ganhou concorrência. Daí eu vim para casa, vim para cá, e aí peguei o caminhão, fui lá e carreguei, a mecânica. Aí fui tocando, aí eu recebi da DR também, que era um órgão do Estado, uma patroa, duas que fosse, mais umas máquinas, um caminhão também tinha na feitura. Aí eles começaram a fazer as estradas no interior, cascalhar e coisa, porque não tinha nada. Era cavalo e carroça, naquele tempo, não tinha nada. Aí eu dava assistência, eu ficava na mecânica, precisava de acontecer qualquer coisa, que eu ia socorrer as máquinas, coisa, que eu ia entender. E aí os atoladores eram grandes, naquele tempo, até aqui na cidade, até o doutor Dine, comprou um britador, aí nós puxava pedra, o britador lá, para colocar na rua, aí não podia nem, a gente dava 30 centímetros de barro, força de calçado, e encheu, calçado de barro. aí com a pedra brita, que colocava na rua e coisa, eu ia ajeitando, e a luz era muito fraquinha, oscilava muito, aquele tempo, e o ponto de taques, que era do Moraes, do Paulo Moraes, daí ele tinha 8, 10 taques, de jipe, de 4 portas, aquele tempo era tudo, para poder andar por aí, não tinha como andar, se não fosse, o jipe não andava, no caminhão, só com o correio, tinha olhado lá, e daí quando dava uma gerada de sol, aí nós não via nem o sol mais, é só poeira, nem tipo a lua que a gente vê, o sol, tipo lua, mas a gente não via nada, nada. E daí, aí eu fiquei dando assistência, as máquinas, e as máquinas trabalhando, não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha nada, eu tinha que trabalhar, porque não tinha estrada, não tinha nada, e tinha os caminhões, às vezes tinha que entrar lá, por causa de uma coisa e outra, no interior, e daí, não levanta, até uns 20 anos desse jeito, mas aí o doutor, até não, meteu aqui, o doutor, esse que ganhou, depois de 20 anos, foi o, o prefeito, eu passei aí, 5, 6 prefeitos, o Arruda, ele foi o Arruda, aí o Arruda me chamou, lá no escritório, fiz você, eu prometi para o pessoal, que eu ganhasse as eleições, daí ia comprar um ônibus, e lá você vai, você que entende, vai em Curitiba, comprar um ônibus, e leva o pessoal, não eles querem ninguém, eu prometi para eles, aí eu fui, aí fui lá na Contrasa, na Scania, por lá, e comprei um ônibus, uns 3, 13 metros, por aí, mais ou menos, o ônibus, aí já vim para cá, o pessoal esperando, aí para, para ir para, para ir, para ir para, para ir para São Paulo, como São Paulo primeiro, mostrei as coisas, mais importantes, para o Paulo, daí nós vamos para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, lá é Maracanê, o Distrito Dentor, Pão de Açúcar, lá tem um mundo, é coisa, praia, ou cabana, aí a gente quer umas diaradas, lá em, no Rio, e de lá nós vamos para Minas Gerais, aí Minas Gerais, aí vamos visitar as fábricas, ouro preto, as fábricas de chapas de alumínio, o ferro, vamos lá, o ferro tem os barrancos, tirar o dinheiro com as máquinas, porque Minas Gerais, sabe, é todo tipo de mina, que surgiu de lá, aí fiquemos lá, uns, é, quase 30 dias por aí, Minas Gerais, e daí, que eles vieram para cá, e daí, eu já comecei, negócio litoral, negócio das praias e coisas, daí eu olhava o pessoal, litoral de Santa Catarina, às vezes no Rio, o Santos, e daí, levando, e mais adiante, daí que foi combinado, para mim levar o pessoal para Palmas, fazer faculdade, e daí eu saía, aqui de Francisco Besteu, às 5 horas da tarde, e às 2 horas da madrugada, estava de volta, então eu fiz um, um grande período de tempo nessa parte, para isso aí, fui levando para o ônibus, e daí, negócio do ônibus, parou por aí, daí eu comecei, de novo, nas mecânicas, cuidando de uma coisa ou outra, lá no negócio da assistência, do interior, e foi levando. E quando o senhor veio para Peltão, o senhor era solteiro, e a dona Leonor, lá no Rio Grande, aí o senhor voltou, casou e veio para a família. Sim, eu já, eu namorava ela lá, era até vizinho da gente lá, e daí, quando eu vim com o Olêncio, de lá, uns 2 anos, por aí, um pouco, eu fui lá buscar ela, nós casemos, casemos, daí ela veio junto, ela estava por aí também, daí, coisa assim mesmo, né? Hoje vocês têm quantos filhos e quantos netos? É, tem filho, tem o Laís, que é o mais velho, o Luiz, e o Leomar, que está em Londrina, e tem mais as netinhas, tem 3, tem o Neto, que é engenheiro também, negócio da engenharia, negócio de literacidade, acho que conhece, o engenheiro aqui, e tem mais a outra, que foi lá perto das praias, foi para morar para lá também, que era a neta, e tem a filha do Luiz, que é a netinha, está com, acho que 8 anos que ela fez, parece que, já na mecânica, não tinha dia, só fazia a montagem de botor, daí incentivando, com o Lêncio lá também, coisa, é bom desfazer esse curso, daí o que eu fui, foi 5 meses que eu fiquei em São Paulo, aí fazendo o curso de motor de explosão, motor de explosão, é todo motor que é funcionado, é explosão, funciona, então, daí eu fiz, avião, desvestre, porque daí que eu vim para cá, porque daí que, antes fizemos o aeroporto, é um parque, a gente tem tudo ali, e daí que o doutor, o Dini que mandou comprar, a mecânica, em São Paulo, como eu já falei primeiro, daí voltou o carro, a mecânica, tudo, estava aí. O Espírito do Natal tomou conta de Francisco Beltrão, o Natal Encantado tem luzes, cenários encantadores, brinquedos, apresentações artísticas diárias, o Papai Noel, e muitas outras atrações, o Natal Encantado vai te surpreender, Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui, é a nossa gente. Nós começamos, nós era, piazotão aí, 14, 15 anos, então, nós gostávamos muito da música, do sertanejo, que era a turma de Tinoco, naquela época. Aí, nós, nós nem três, nós copiavamos as músicas, de Turma de Tinoco, fazia shows, inclusive, fazia, nós estivemos lá em Caxias, estivemos em Porto Alegre, com o Turma de Tinoco, fizeram um show lá também, inclusive, nesse, no disco desse aí, o disco de ouro, tem o Passa da Saudade, que nós regravemos, aquele turma de Tinoco, a música. Então, nós toquemos lá, junto com o Turma de Tinoco, que não gostaram, e o Turma de Tinoco, está dizendo, não, vocês têm que gravar essa música. aí nós gravemos. Então, nós fazíamos muito show, Caxias, jogando, Caxias também fizemos show lá, que, nesse pavilhão de igreja lá, encheu, encheu lá, que tinha gente lá fora. E era sertanejo, aquele tempo, todo mundo gostava, não tinha. E depois, com o tempo, aí nós, Adelar Bertuzzi, já chamamos Adelar Bertuzzi, inclusive, ele foi, foi morar vizinho nosso, no Rio Grande. Aí, aí, o meu mano, os marcos que estão lá, que tem o Campo Belo do Sul, tem uma fazenda lá. E daí, eu fiquei para cá, eu trabalhava com lenço, e coisas, e ele ficou para lá, ele montou um conjunto lá também. Tocou tempo, o conjunto. E daí, eu montei com o Chiro do Rio Grande, também, outro conjunto aqui. Aí, como fomos levando, aí, eu gostava das músicas dos Bertuzzi, então, passei para as gaitas, aí, eu comprei a gaita, o meu mano comprou outra. Aí, comecemos, tocar gaita, e aprender, muitas vezes, tocava com Adelar Bertuzzi, eles eram, os campeões, os rio-grandenses, foi o Bertuzzi, o Nintinogo, o Sertanete, que eu sei. E o negócio de Gaúcho, até hoje, não tem que embate o Bertuzzi, tá certo? Porque Adelar é o nerd, há pouco tempo, nós estivemos no Ampério, com Adelar, toquemos juntos, no Gaitaço, até tem um lugar, no Gaitaço, que nós estivemos no Ampério, com Adelar, e daí, há pouco tempo, Adelar faleceu. Aí, nós fazíamos um programa no quilômetro 20, fizemos cinco anos, o programa. Aí, passou na internet, nós tocando lá, no programa, internet, porque Adelar Bertuzzi tinha falecido. Aí, eu fiquei triste, pois a gente é muito amigo, e aprendemos com o Bertuzzi e o Benítez, com o Paz Gaita. Eu montei o meu conjunto, o meu mônio montou outro, e daí, comecei a escrever música, gostava. A gente também gostava da música e tinha que fazer, inventar música, porque ali tem 14 gravações nesse quadro que está ali, está dentro. Então, comecemos, ia gravando, que eu gravei para o Estéreo Sul, gravei para o Stock Studio, RG, e gravei para a Digital, que saiu o disco de ouro, com 122 mil cópias. Fora as outras, que é o conto, que lá, eles que fizeram a gravação e o controle, eram 122 mil cópias. Fora o que eu peguei também, para vender bastante, foi saído bastante, disco de ouro, quase que eu saiba, ninguém tem. O Nipso e o Nopo, o negócio de estar neles, eles tinham medalha de ouro, tipo, disco de ouro, agora, nem os virtudes, eu não me falassem, tem um disco de ouro, mas no Rio Grande, que eu sei, se eu for em puto, sou só eu, que tinha disco de ouro. E aí, eu me levando a música, gostava, gostava e gosta de música, até, porque aqui, foi feita uma cirurgia, ainda, que eu não posso, era para nós fazer mais um DVD, lá, entre o lugar, foi feito, um DVD, lá na fazenda, do meu sobrinho, o sobrinho tem 24 milhões de campos lá, então, nós fizemos, entre, lá na divisa, quase, do Uruguai, para o Brasil, é claro, que ele tem uma fazenda, aí, tudo o que é fazenda, está nesse DVD, inclusive, os doutores daqui, quase todos, me pediram isso aí, porque os filhos deles, não conhecem nada, o interior, então, eles falaram, meus filhos conhecem o quê? Carro, gente, e prédio, não vem mais nada, daí, eles vão passar o DVD, que nós fizemos lá na fronteira, aí, ali, tem tudo, é, é, gineateado, é, carneação, é, tudo o negócio, tem milho e poucas cabeças de gado, tem, quase milho, ovelhas, ali, então, tem tudo, o que é fazenda, está tudo no DVD, você não tem o DVD aquele, tem, tem aquele, é, ali, ali, então, saiu, saiu, cinco, cinco ou seis DVDs em tudo, então, saiu aquele da fazenda, saiu o outro, que nós fizemos, em gravação, na TV, inclusive, também, em Pato Branco, eles passaram lá também, umas quantas vezes, no Pato Branco, em Pato Branco, esteve, mas, todo mundo grava lá, ele manda lá, ele dá espaço, de vez em quando, e aqui também, na hora, quando foi feita as gravações, aí, aqui também, na TV, da Lark, ali, eu passei, acho que dois anos, cada vez que saiam as gravações, daí, a gente, falava com eles, depois, e passava ali, na TV deles, da Lark, não sei, você tem da TV lá? É, ele tem problema na TV Bertão, TV Bertão, ele tem. Tem o programa, sim. Daí, eu não falei mais com ele, eu falei, porque eles faziam muitas cópias, tanto do DVD, que nem, daí, não precisava eu mandar, o telefone em São Paulo, para ele mandar as cópias aqui, para muitos que queriam, então, o Galáquia tinha o aparelho para fazer, mas, daí, não chegou aí, não faz muito tempo, eu falei com ele, que estragou o aparelho, e, daí, ele está fazendo o Pedraille, Pedraille, eu tenho aqui também, que foi feito, Pedraille, é, Pedraille é bom, também eu tenho aqui, todas as gravações que eu fiz, está no Pedraille também, inclusive os virtudes, também tem a parte do Tino, que tentaram o Pedraille, tem muitos artistas que a gente gostava, então, a gente, mandou, gravar lá, e a gente, aquele aparelho grande, não sei se tu viu aquele aparelho grande, há aquele tempo, a gente usava esse aparelho aí, fazer, fazer show, inclusive, tem mais um, ali para dentro, tem os quantos, tem as caixas de som, tem aparelho, de gravação, também, tem o tal de Ivey, Ivey também, até a gravadora me pediu, é, japonês, ele grava tudo, olha, botou o CD em cima, se você gravar na fita, embaixo grava, é só controlar tudo certinho, eu já tenho prática daquilo lá, não sei se fazia, então, Ivey, até a, até a gravadora, gravadora, eu tinha uma gravadorzinha aqui, eu não sei se está funcionando, até eles queriam fazer, umas cópias, daí me pediram o aparelho, não é, para eles, gravar, daí eles gravavam tudo, pode gravar tudo, e daí pode gravar no aparelhagem deles, dá tudo, dá tudo certinho, não é, daí ele me pegueu muito, com esse negócio de música, não é, a Bertrande hoje mudou, mais de 100%, é, naquele tempo, eu já falei primeiro, aqui era, barro velho, dava 30 centímetros de barro, que eu já falei primeiro, e daí até o doutor, doutor Deney, comprou o britador, para fazer cascaio, senão não dava nem para andar de apés, aí, aqui dentro do Bertrande, aí, e aí o ponto de táxi também, que eu falei antes, é só o jipe, que é quatro, tração o jipe, tem tempo, nunca mais vi jipe, parece que houve um jipe, o rapaz da mecânica, parece que tinha um negócio, um jipondo, fazer, fazer competição, sabe, ele é o jipe, tem aqui, aqui na mecânica, até levou o meu carro, levou ontem, porque é tudo eletrônico, é o supercorso, e ele começou a trancar a porta, daí eu fui abrir a porta, aqui, coisa, ele trancou, aí eu telefonei lá para ele, depois, levou um chumpre ainda, daí ontem ele veio buscar, de tarde, ele não me trouxe ainda, daí eu disse que a parte eletrônica, que tranca as portas, mandei ele desligar aquela parte, deixa só dos vidros, e pode gravar, no tempo que eu viajava muito, o carro, então eu viajava tudo, daqui, ia a Porto Alegre, Laje, para tudo do outro lado, a gente fazia show, e contratava também, e daí, aquele tempo, era bom, tudo eletrônico, era novo o carro, e agora, começou a trancar, se me tranca a Porto Alegre, eu lá dentro, como é que vai fazer? E aí, O Natal aqui, é especial, eu acredito, na magia do Natal, o espírito do Natal, tomou conta, de Francisco Beltrão, o Natal Encantado, tem luzes, cenários encantadores, brinquedos, apresentações artísticas, diárias, o Papai Noel, e muitas outras atrações, o Natal Encantado, vai te surpreender, Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui, é a nossa gente, Quero homenagear, todos os proprietários, das rádios, e os que fazem, seus programas, com esta música, Tempo de Guri, Tenho saudade, do meu tempo de Guri, Quando eu cedinho, eu saia para a escola, dei calça curta, pé no chão, e bem faceio, do lado esquerdo, pendurado, uma sacola, e dentro dela, meus livros para estudar, um bonezinho, para poder jogar bola, eu na saída, com minha namoradinha, pela estrada, eu voltava, bem para a escola, eu na saída, com minha namoradinha, pela estrada, eu voltava, bem para a escola. Tenho saudade, das tardes ensolaradas, ir para o campo, jogar com meus amiguinhos, e nos domingos, um para a casa do outro, fazer bodoque, para caçar passarinho, Tenho saudade, de armar um arapuco, no arvoredo, para pegar jambarreio, ver um lagarto, melando um alixigão, no pé de imbira, lá do fundo do potreiro, ver um lagarto, melando uma alixigão, no pé de imbira, lá do fundo do potreiro. Tenho saudade, de buscar água na fonte, para meu velho, preparar o chimarrão, montava em pelo, no meu pito e sobre a gado, buscava as vacas, de noitinha, toda o pão, infelizmente, tudo ficou tão distante, porque hoje eu vivo, no entreveiro, na cidade, só resta agora, com os meus cabelos brancos, vou recordando, para não morrer de saudade, só resta agora, com os meus cabelos brancos, vou recordando, para não morrer de saudade. Legenda Adriana Zanotto Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um quadro da TV Beltrão, que busca resgatar, e também valorizar, a história daquelas pessoas, que ajudaram a construir, a Francisco Beltrão de hoje, um município, que já se aproxima, dos 100 mil habitantes, toda semana, a gente traz aqui, novos relatos, da nossa história, e também da nossa memória, você que nos acompanha, nesta semana, meu muito obrigado, e até a semana que vem. E aí 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 E aí